Só que Jesus falou assim, fiquem em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos do meu poder, poder do Espírito Santo, para testemunhar o meu Evangelho, e hoje nós precisamos prestar atenção na qualidade do nosso testemunho, porque o nosso testemunho ou ele aproxima as pessoas de Cristo, ou ele afasta as pessoas de Cristo, mas a sua vida está fazendo alguma coisa na vida do próximo, quer você queira ou não queira, a tua mensagem afeta o próximo, ou você aproxima as pessoas de Cristo, ou você afasta as pessoas de Cristo, e Cristo deixou muito claro, antes de eu te usar, para você me testemunhar, eu preciso que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo tem que te encher, para você testemunhar, só que presta atenção, porquê que ele te enche? se o propósito é você testemunhar, se o propósito é você testemunhar, ele quer te transformar em uma testemunha, ele quer te dar experiências com ele, ou seja, ele quer te ensinar a ser igreja, por isso que ele fala, eu vou te encher para você testemunhar, mas antes de você mudar os outros, eu preciso mudar você primeiro, antes de você pregar para uma multidão, eu preciso pregar para as tuas multidões testemunhas, de pecados que se encontram dentro de você, aí você vai falar daquilo que você vive, das tuas experiências, dos teus encontros, das tuas revelações que estão na minha palavra, eu quero falar hoje sobre testemunhar, sobre ser igreja, sobre aprender a ser igreja, e a parte do versículo 1 que eu li, para esta carta a Tito, ela é assim muito profunda e muito importante para Tito e para a igreja, Paulo ele começa assim, Paulo, vírgula, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, você viu a ordem? Servo e apóstolo, não apóstolo e servo, servo e apóstolo, eu sou servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, o que que Paulo está dizendo? Antes de eu ser apóstolo, eu sou o primeiro servo, antes de eu ser um pastor, eu sou o primeiro servo, antes de eu ser um diácono, eu sou o primeiro servo, antes de eu ser quem eu acho que eu sou, eu sou o primeiro servo, antes de eu ser um ministro, eu sou o primeiro servo, antes de eu ser um professor de escola dominical, eu sou o primeiro servo, antes de eu ser um músico, eu sou o primeiro servo, você sabe o que ele está falando? Eu tenho dono, servo de Deus, apóstolo de Cristo, apóstolo significa enviado, servo significa rendido, rendido totalmente e diariamente a Jesus Cristo.